Conhecer produtos mais modernos para a saúde pública e melhorar a qualidade do Sistema Único de Saúde. Este foi o objetivo do ministro da Saúde, Ricardo Barros, ao visitar uma feira internacional de produtos e serviços hospitalares. Proporcionar ao Sistema Único de Saúde o que há de mais moderno na área médica. Essa é a intenção do Ministério da Saúde. Para isso, o ministro Ricardo Barros visitou nesta quinta-feira, em São Paulo, uma feira de produtos hospitalares, considerada a principal da cadeia da saúde das Américas. Eu vim aqui visitar o hospitalar porque eu quero tratar a saúde pública com gestão de qualidade, com as melhores marcas, buscar alcançar na saúde pública o mais próximo dos índices de bom desempenho, de melhor desempenho que nós tenhamos na rede privada, na rede filantrópica, e vamos nos esforçar para isso. No evento, um dos locais que o ministro visitou foi o desta empresa, que oferece uma incubadora híbrida que, aberta, se transforma em um berço aquecido. O equipamento pode ser usado na recuperação de bebês prematuros de até 370 gramas. Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento realizado pelo SUS gera grande impacto no mercado de saúde brasileiro. Representa, por exemplo, mais de 50% do setor de equipamentos hospitalares, 90% do mercado de vacinas e realiza mais de 500 milhões de consultas médicas por ano. Nós queremos gastar melhor cada centavo que é utilizado no sistema único de saúde, que é um direito universal do cidadão brasileiro, e que nós queremos executar com o máximo de qualidade. Obrigado.